Hoje eu e o meu irmão mais novo compramos vários pacotinhos de figurinha Cada um só vai poder apostar um pacotinho de figurinha aleatório A gente vai abrir um pacotinho aleatório E as cartas que vierem vai ser as cartas que a gente vai apostar naquela rodada Você já bateu bafão alguma vez na sua vida? Já, já bateu na escola? Poucas vezes, mas já Você entendeu como é que vai funcionar a brincadeira? Entendi Pois é, vamos lá então Essas aqui como eu já abri, eu vou utilizar elas, tá? Então essas aqui vai ser as que eu vou apostar Se o Thiago abrir um pacotinho e vier uma lendária Ele vai ter que colocar na brincadeira a lendária dele pra jogo, entendeu? Então pode ser que eu ganhe a lendária dele E ele tenha a chance só de ganhar as minhas figurinhas normais Pega um pacotinho pra você, vai Esse aí, agora abre Cuidado pra não rasgar a figurinha que vem dentro Ó, veio lendária? Hum, não veio Não veio lendária Bora, coloca a sua aqui em cima Isso Vamos bater bafão, né amor? Sim, embaralha Vou dar uma embaralhada E a gente começa essa rodada Para o ímpar pra ver quem vai começar Ímpar Um, dois, três e vai Ganhei Ganhei Vamos lá, eu começo Três, dois, um Opa Olha as que viraram aqui, ó Essas aqui foram as figurinhas que eu ganhei, tá vendo? Nem sei se tem algumas aqui que são do Thiago Gosto São todas minhas Mas pelo menos eu comecei ganhando E pra quem estiver assistindo esse vídeo Lembra que esse bafão aqui é de acordo com as regras que a gente criou Quando qualquer um bater o bafão As cartas que virarem, a pessoa ganha Vai lá Minha vez, hein? Sua vez Ih Não Eu acho que você bateu, Thiago Você deixou aberto em cima Então o A ele ia passar em cima Nossa Tem que vedar tudo Vou te ensinar como é que funciona Minha vez Três Dois Um É Ih Ela pulou, mas ela não virou Pode ir? Pode Vai lá Você viu que ela deu um loop? Quase, hein? Ela deu um loop Foi Três Dois Um Uh Olha isso Vai lá, Thiago Vou deixar as minhas aqui, ó Só mais uma Vai Três Dois Um Vamos lá, ó Minha vez Virei 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 todas Virei todas Mas calma Foi só a primeira rodada Essas foram as figurinhas que eu ganhei Não tinha nenhuma lendária, né? Mas vamos pra segunda rodada Abrir novos pacotinhos Abre, Thiago Abre o seu pacotinho E já tô vendo uma dourada Já tô vendo uma dourada Hum Opa Vamos ver Ó Tem a Van Dyke Van Dyke? Van Dyke Ele ganhou uma figurinha dourada E inclusive Tem um código aqui atrás Que é pra justamente ganhar um pacotinho No álbum virtual Então, mano Eu preciso dessa figurinha dourada Que o Thiago ganhou Minha vez Vamos lá Deixa eu ver o que vai vir aqui Opa 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 Já vi uma dourada aqui também Temos aqui, então Todos esses jogadores E aqui Olha a seleção do Brasil de 1958 Olha Olha isso Se eu não me engano Tinha o Pelé aqui, não tinha? Ó Tinha o Pelé Eu tenho uma dourada pra colocar agora Né? No meio da roda E o Thiago também tem uma dourada Ah, essa aqui eu não vou perder, não Vamos ver Vamos ver Daqui deixa eu embaralhar Eu vou embaralhar Tá de outra forma De lado Vai 3, 2, 1 e Quase Quase É Essas formas de novo Deixa eu fazer o seguinte Vamos virar esse negócio todo de uma vez aqui 3, 2, 1 Beleza Vem pra cá figurinhas Pelo visto eu já peguei as duas douradas Ah, meu bem Não Eu já tô feliz Eu já tô feliz, entendeu? Mas tem mais figurinha ali Eu quero mais Quando eu for jogar com outra pessoa Eu vou ter mais figurinha pra jogar Bora lá Agora eu vou tentar de novo Porque eu vou conseguir Uou Ela virou Caraca Ela virou Tá indo bem Tá indo bem Ô Thiago, posso falar? Eu achei que você tá sem sorte É É, eu achei que você tá sem sorte Porque ela tá virando e fazendo assim Aqui, ó Deixa eu tentar agora Minha vez 3, 2, 1 Pronto Resolvido o problema Essas aqui já foram pra mim Vamos abrir mais pacotinho agora Pra ver a terceira rodada Dessa vez Cada um vai abrir dois pacotinhos Então, ó Já vou começar aqui no primeiro Vamos ver o que que veio Tá Figurinhas normais, né? Mas deixa eu abrir meu segundo pacotinho aqui agora Vou escolher esse aqui, ó Vamos ver, vamos ver Lendária, lendária Não tem lendária Tem um jogador do Brasil Pra quem não sabe Jogador do Brasil Vale bastante, tá? Mesmo não sendo lendária Agora é minha vez Eu abro aqui Meu primeiro pacotinho Vai vir com Neymar Será? Ó O que que veio? Ó Opa Bichar, lição Brasil Beleza, beleza Bom jogo Já é bom Abriu o segundo aqui agora É, esse aqui veio ruim Eu tô com várias do Brasil E você com várias do Brasil Vamos embaralhar aqui E bora começar essa rodada Bora lá Dessa vez eu começo 3, 2, 1 Opa Virei algumas Virei algumas Mas nenhuma do Brasil Tá, tudo bem Tudo bem Essa aqui eu tô sentindo 3, 2, 1 E E Vixe Foi lá, foi lá, foi lá, vai Veio pra cá Mas Veio figurinha virada É Acho que foi só essa mesmo Mas Já consegui uma figurinha pra você Já consegui uma Eu consegui três Você conseguiu uma Até agora Ninguém conseguiu nenhuma do Brasil Bora lá Minha vez de novo 3, 2, 1 Não Não, não tô acreditando Não tô acreditando Ah, meu bem Ô Foi tudo Foi literalmente tudo, mano Eu não tô acreditando Ô, Thiago Ele é muito bom A gente tá precisando Tener a mais Meu Deus Já vamos abrir agora Cada um vai abrir Mais três pacotinhos E a gente vai pra próxima rodada Sem demora Já vou abrir aqui o primeiro Ó Eu já vi que veio Caramba Que isso? Olha isso Duas douradas Que Deus Veio um jogador da Argentina Um da Bélgica E a seleção Portuguesa Que seleção que é essa? Isso aqui é portuguesa Isso aqui é Dinamarca Dinamarca? É A gente não sabe Que seleção que é essa Mas Belas cartas Deixa eu abrir Segundo pacotinho Segundo pacotinho Vamos ver o que vai vir Tomara que venha lendária Tomara que venha lendária Não veio lendária Bora lá Terceiro pacotinho Vamos ver o que vem E Nada também Sua vez Abri três Vai Vamos abrindo aqui Já vi que não veio Muita coisa boa não Segundo pacotinho Vai Opa O brasão do Brasil Caraca A gente não tinha essa Essa é rara Essa é extremamente rara Isso aqui vale Vale bastante Vale mesmo Terceiro pacotinho Vai Nada Nada Tudo bem Tudo bem Beleza Já tá tudo embaralhado Tiago Você começa Três Dois Um Uou Caramba Você virou muita carta agora Você foi muito bem Olha isso Eu acho que tá Ah mano Ele conseguiu a carta dourada do Brasil Véi Tiago Sério Você foi muito bem Tá Tudo bem Não tem problema Vamos lá Minha vez Sobrou essas aqui Vamos lá Três Dois Um Caramba Elas subiram Mas não viraram Vai Tiago Três Dois Um Ela deu um flip Aqui Mas vamos lá Minha vez agora Três Dois Um No Virei muita carta Virei muita carta Olha isso Ganhei uma dourada também Ganhei uma dourada Veio uma dourada também Essas também viraram Viraram Caramba Virei carta demais Vai lá Deixa uma vez Tiago Três Dois Um Virou tudo De uma vez Boa Olha só Se acostume Agora nas últimas Se acostumou Agora eu peguei o jeito Pegou o jeito É Rapaziada Esse vídeo está ficando muito grande Vou finalizar isso por aqui Mas se você quiser a parte dois Olha só Tem muito pacotinho Para a gente abrir ainda Então deixa o like Se inscreve no canal E comenta aí Quero a parte dois desse vídeo Fechou? Tiago Tamo junto Brigadão Depois eu quero apostar Porque eu quero ganhar Esse brasão do Brasil dourado Viu? Quero saber não É isso rapaziada Até o próximo vídeo E tchau 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 Tchau